Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, tô trazendo notícias desse mundo que oscila mais do que montanha-russa. Eu sou o Raul Mara e vem trazendo notícias do Bitcoin, mostra pra vocês como o mercado anda, quantidade de tudo e mais um pouco. O market cap está em 1 trilhão e 80 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 76 bilhões de dólares, Bitcoin 41.44 de dominância de mercado e Ethereum 18.6 de dominância de mercado. São 2.433 moedas, 499 exchanges, Bitcoin pessoal está com market cap de 447 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 28 bilhões de dólares. Aqui, nessas últimas 24 horas, Optimus subindo em 100%, Oasis Network 77 nos últimos 7 dias, tá? Optimus subindo 100% nos últimos 7 dias. Oasis é um bom token, tá pessoal? É o token da Rose, tá? Muito topzera, depois que vocês tiverem interesse. A Ravencoin também é um token muito bom, raro às vezes eu trouxe ela aqui no canal, subindo 49%. Bitcoin Gold, Chilis, também excelente token, pode explodir agora na Copa do Mundo, Ethereum Classic, entre outras. O Bitcoin, meus amigos apaixonados, normalmente balizado pelo S&P. Ontem estava subindo, o S&P chegou a ficar positivo, achei que ele ia começar já a romper a cabeça do pivô. Ele voltou, deu o drible da VAC e veio testar aqui a média móvel de 100 períodos, pessoal. Que drible o S&P deu ontem, de olho no S&P hoje, que pode balançar o mercado. O índice de ganância e medo está em 34, apenas medo no dia de hoje, pessoal. E aumentando aí, espero que chegue na ganância lá perto dos 28 mil, pra depois a gente começar uma nova temporada de compra e uma nova temporada de venda. Vamos dar análise agora no menino mal. O menino Bitcoin acordou agitado hoje, indicadores virando pra cima, RSI virado pra cima, MACD virado pra cima, e o estocástico RSI virado pra cima. Será que vamos ter uma mudança de comportamento aí no Bitcoin? Veja que ele testou a média móvel de 20 períodos, virou pro positivo, hein? Não teve rompimento do candle anterior, que a máxima foi 23.459, a máxima desse candle foi 23.453. Tá tentando, hein? Parece que se o S&P deixar hoje, nós vamos ter um pivô de alta no Bitcoin. Ele que vem fazendo pivôs, ó, perna 1, reversão, perna 2, tentou fazer a perna 3, falhou. E aqui, pessoal, aqui são elas. Falhou, falhou. Mas tá fazendo um padrão igual um fractal de bandeirinha, outro fractal de bandeirinha, a mesma coisa, ó. E aí, rompendo essa região aqui, fica muito bom. Se ele sair dessa região, já fica maravilhoso. E aí, ele repete o padrão quando entra o volume perto da média de 20. Pode ser que ele estoure esse alvo e venha testar a média de 100 períodos. Tem alvo? Tem alvo, claro que tem alvo. Extensão de fibonacci neles. Se isso começar, se isso se confirmar com o fundo e ele vier pra romper topo, veja que aqui já é o topo do canal, tá? Nós temos o alvo 100% de fibo exatamente nessa média de 100 períodos aqui que vai balizar o mercado. Então, parece que essa média de 100 períodos que tá aí perto dos 26.278, 26.710, pode sim balizar o mercado e dar a direção para o rumo dos dias de hoje. Hoje, chegamos a quarta-feira, pessoal, meio da semana, o mercado uma loucura. Vai depender do S&P, entrando o volume comprador no momento do vídeo. E ele tá indo pra tentar testar aqui, romper a cabeça desse pivô e começar a fazer uma formação. Espero que não seja um trap, espero que não seja um armadilha para os comprados. Espero que continue, porque a gente está tendo aí, ó, topos e fundos ascendentes. Então, é maravilhoso. Aqui teve um fundo, aqui teve um topo, ó. Fundo mais alto, ou topo mais alto, fundo mais alto. Deixou um topinho duplo, porém conseguiu romper o topo daqui. E se aqui tiver deixando um fundo mais alto, possivelmente vamos ter um topo mais alto aqui em cima. O que é maravilhoso para o investidor, tanto de Bitcoin, quanto para o mundo de criptomoedas, tá? Essa foi a minha análise do Bitcoin. Se você chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço pra vocês.